Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês minha coleção de CDs, tá bom? Primeiro tem esse aqui que eu comprei no Sego é de uma banda japonesa porque dá pra ver que tem japonês aqui atrás, ó Tóquio, Japão Tóquio, é uma cidade no Japão Então esse CD aqui ele é japonês, entendeu? Eu não lembro quanto foi mas foi japonês Esse aqui ele parece um CD, mas é um DVD, tá vendo? É o Linkin Park no Texas Esse aqui não é japonês não, tá? Tá vendo? É um DVD Que bonito É um CD e um DVD? Eu não sei, vamos ver então Ai, infelizmente a caixinha tá quebrada mas é um DVD Tá vendo, ó DVD Pronto Esse aqui parece um CD Mas é um DVD também Ó, um DVD Três reais Essa banda aqui eu nunca ouvi ela ainda Mas algum dia eu vou escutar ela Será que é um DVD e um CD também? Vamos ver, gente Tô abrindo aqui a caixinha, tá? Tem o DVD E aí? E E daí? Ah, é só um DVD Olha lá como ele tá bonito, ó Pronto Por que eles estão CD se é só um DVD atrás? Oxi Tá bom Esse aqui parece um CD também Mas é um DVD Mas é um DVD Esse aqui É do Beastie Boys Não são eles aqui na capa, tá? Esse aqui é de brincadeira, tá bom? Isso aqui É exclusivo pra Europa, tá? Quando eles tinham Não sei É, quando eles iam lançar o CD Novo Dennis Entendeu? Tá bom Então Rapidinho Aqui, ó Esse aqui são os de Jazz Da Folha Tá vendo? Eu só tenho seis Desses Tem um monte Mas é muito bonitinho Esses, tá? Eu tenho uns aqui Também Tá vendo? Ó Isso aqui É do Cibomato Tá? Eu consegui No show Delas Que fizeram Aqui em São Paulo E foi Foi caro, tá? Foi muito caro Mas é bonitinho Ó Tem uma Música Exclusiva Aqui Entendeu? Que era do Da tour Delas Aqui Aqui, ó Só que é em espanhol Tá? No show Elas cantaram Músicas Em português Que não Tão No CD Mas eram Covers Não Era Música Delas Tá bom? Tá bom Esse aqui É um CD Do Beast Boys Como vocês Bônus Eu comprei Esse CD Lacrado No Sebo Tá? Só que agora Ele não tá mais Lacrado Entendeu? Porque eu abri Sozinho Tá aqui Esse aqui Esse aqui É do Nirvana Tá? Foi uma amiga minha Que me deu Ela me vendeu E eu comprei Junto com uma bolsa Que não é do Nirvana A bolsa é do Totoro Que é um filme japonês Tá bom? Tá Esse aqui É um CD E o DVD Do Gorilas Que é uma banda Só que não é Um Gorila Tá? É uma banda De gente Digital Foi R$22 E é De luxo Essa versão Aqui Tá bom? E aí Eu fui ver Mais tarde O preço Dênis E é muito Mais caro Do que R$22 Entendeu? Então valeu Muito a pena Mesmo Ter comprado Esse CD E DVD Do Gorila Tá bom? Tá bom Aqui a gente Tem um monte De CD Que só tem A capinha Tá? Aqui é o Prince A capa Ela é Lográfica Assim Tá vendo? Ele mexe Pra olhar você Ó Ó Tá vendo? Tá vendo? Aqui tem um monte De coisa Tá bom? Tem Madonna Também Tem A Ha Que é uma banda Também Tem Prince Que tá aqui Na frente Tem o Two Life Crew Que é um pessoal Que canta uns Rap Pornô Tá bom? Mas eles São legais Tá? Aqui a gente Tem um CD No U2 No U2 Que são 18 singles Deles Tá bom? Esse CD aqui É dos meus pais Ele tá aqui Porque eu peguei Deles Pra guardar Bonitinho Tá bom? Deixa aqui Esse é do Nirvana Foi minha amiga Foi minha amiga que me Vendeu também Eles ao vivo Em Nova York Só que é Unplug Que é quando as pessoas Tocam Com violão Sabe? E essas coisas Acústicas Tá bom? Esse aqui é o CD E o DVD Da Madonna Do meu pai Que é fã Dela Eu não ligo Pra ela Mas ele é fã Então a gente Guarda com carinho Essa aqui É a Altada Rikaru Ele é uma cantora Do Japão Tá? Esse CD aqui É do FBI Ele é importado Importado Tá? E Foi o primeiro CD Dela Que ela lançou Nos Estados Unidos E fez sucesso Aqui Ó Tem uma coisinha Em cima ainda Pra vocês verem Como é importado Tá vendo? Já viu? Não viu? Não viu Tá bom Já é Esse CD aqui Eu não faço a menor Idéia De quem seja Mas eu comprei Assim mesmo A capa Ela é desfocada Assim mesmo Tá? Quanto mais Você tenta focar Menos Ela fica focada Tá? Então tem essas músicas Aqui Eu ainda não escutei Esse CD Mas Algum dia Eu escuto E eu conto Pra vocês Como é Tá? Bom E aí tem um monte Aqui Como vocês podem ver Né? Tem Essa cantora Que eu não sei Quem é Por que eu compro Tanto CD Quando você não sabe Quem é? É porque é legal Você comprar CD De quem você não conhece Aí você escuta E gosta Sabe? Essa banda Aqui Eu Também não sei Quem é Essa banda Aqui Eu Também não sei Quem é Eu tenho Um CD Do Legião Urbana Que é uma banda Brasileira Muito famosa Minha mãe É muito fã Uma deles Um CD Desses Eu ganhei No Natal De Amigo Secreto E os outros Vieram num box Vieram num box Que eram os três Juntos Tá bom? Deixa aqui Eu tenho Muitos CDs Da Da Alanis Que foi minha amiga Que me vendeu Também Junto com os Da Do Nirvana Tá bom? Esse aqui Nirvana Também Tá? Eu tenho esse CD Do Gorilas Aqui Foi meu pai Que comprou Quando lançaram Esses CDs Do Gorilas Tem uma coisa Legal Que você põe Num computador E vem com uns Bônus Sabe? É bem bacana Né? Não tem mais isso Hoje em dia Hoje em dia Eu uso um streaming E aí não tem mais Uma pena É Aqui tem essa banda Do Rei A Jaguete Da Machine Foi 25 reais E eu comprei Lá no Sebo Também E tem todas Essas músicas É Uma banda Que eu gosto Muito Tá? Essa aqui É a telha sonora De um filme Aí ó Do Spike Lee Tá bom? A caixinha Tá detonada Mas você consegue Comprar caixinha Pra essas coisinhas Ainda Tá bom? Eu ainda vou Comprar Pra melhorar Tá bom? Essa banda Aqui chama Toy Dolls Eles tocam Oi Que é tipo Um punk Tá? Só que é Diferente Entendeu? Tá Deixa eu ver O que mais Tem aqui Eu tenho Esse CD Aqui É música Eletrônica Tá? Foi 20 reais 19,90 Mas a gente Fala 20 Tem muita Música Legal Nesse CD Aqui Eles já fizeram Música Pra videogame Também Um que chama Wipe Out Que é um jogo De navinha De corrida Tá bom? Eu sou muito ruim No jogo Mas eu gosto Mas eu gosto Muito das músicas Tá? Vem muita Música Eletrônica E tal É legal Também Tá Tem esse CD Aqui Do Gabriel Pensador Ele é Nacional Ele toca Um rap Tá bom? E ele é Legal Tá? Ele é Firmeza Tem esse CD Aqui Do Merlin Maison Como você pode ver A caixinha É azul Que é bem Diferente Né? Você não vê Caixa azul Assim E tal Mas é Azul A caixa Tá bom? É bonito Eu não sei Se ele é Assim mesmo Porque eu nunca Procurei Ver Mas se ele For assim Mesmo Tá bom Não é problema Meu Não é coisa Que eu tenho Que me meter Entendeu? Eu não entendo Mas eu não tenho Que ser um idiota A respeito Tá bom? Isso aqui é Alane De novo Esse CD Aqui é um Single Japonês Tá? Tem quatro Músicas Eu acho É legalzinha A música Tá? É bacana Eu gostei Dele Uma coisa No Japão Que eu não gosto Muito É que as bandas Elas duram Muito pouco Tempo Entendeu? É muito ruim Tentar fazer Sucesso Lá As que eu mais gosto Já acabaram Então eu fico Muito triste Tá bom? Vamos ver O que mais tem aqui Só falta Um pouquinho Também Tem essa banda Aqui É Eu não sei O nome Tá bom Chama Não Não é esse O nome É alguma Coisa Unite TRF Unite Tem o código Tem o código Aqui Pra quem quiser Procurar Só esperar Focar Aqui Foca Não quer focar Gente Não dá Assim Mas pode Procurar Também pelo Código de Barra Tá? Acho que não vai Dar pra achar Porque Código de Barra Não é do CD Mas era do Produto Que tava no O código Zinho Tá aí Quem quiser Procurar Pra saber Mais Tá? Tá bom Tem esse aqui Do White Zombie Que é um rock Do meu pai Ele gosta Eu gosto Também Minha mãe Não gosta Mas eles gostam Eles Eu e meu pai Tem a Laura Em Rio Também 15 50 Ela é legal Não sei se Deveriam escutar Mas é Esses aqui Eu vou mostrar Assim Tá? Que fica mais fácil Já tá acabando Mesmo, né? Isso aqui É do Dreams Come True Meu grupo DJ Pop Favorito Tá? Esse cara Aqui, ó Ele não faz Mais parte Do grupo Tá? Mas esses Dois aqui Sim Esse cara Aqui Que tá Com a etiqueta Em cima Ele fez As músicas Do primeiro Sonic Aqui, gente Dá pra acreditar Nisso? Pois é Essa mulher Aqui Chama Miwa Yoshida Ela é muito Legal Tá bom Tá bom Eu tenho Um CD Do Rolly Tá? Nunca escutei Foi minha amiga Que me vendeu A capinha Tá muito feia Eu tenho Que limpar Ela Trocar E tal Mas tá bom Esse aqui Esse aqui É um CD Do Rei Jaguete De Machine Que eu tenho Ele é pirata Tá? Esse CD Aqui Só foi lançado No Japão Eu comprei Na Galeria Do Rock E eu não vou Nem abrir Pra não Passar vergonha Mas tá bom Aí eu abro Então Tá? Como vocês Podem ver Aqui O CD Não é lá Essas coisas Tá bom Mas o papel Do folheto É bonito Tem as letras Bonitinhas É um CD Aí Que tá comigo Já faz um tempão E É Faz um tempão Tem esse aqui Do Nirvana Também A capa preta Tá? Igual aquele Do Metallica Só que tem O nome Aqui Do Nirvana Pra não Confundir Tá bom? Tá bom O outro CD Que tá embaixo Desse É um CD Do Two Life Crew Que tem umas Mulheres Semi Nua Na capa Tá bom? Eu vou mostrar Ele rapidinho Opa Já viu Então aqui Ó Na verdade Não tem nada De mais Esse CD Tá? Vocês podem ver Aqui Eu não sei Por que eu comprei Isso Mas eu comprei Tem 21 músicas Tá? Melhor do que Esses CDs Que tem 8 Tá? E eu tenho Esse Talking Heads Que é uma banda Que eu gosto Tá bom? É do meu pai Também Só que agora É meu E eu tenho Mais um CD Do Beast Boys Tá? Esse chama Hello Nest Foi lançado Em 98 É o quarto CD Deles Não É o quinto Tá? Foi o quinto O primeiro License to You Depois teve o Pause Boutique Depois teve o Check Your Head Depois teve o You Communication E esse aqui É o quinto Tá? Ele é muito Bom Mesmo Escutem Tá bom? As pessoas Acham que Beast Boys Toca só Rap É mentira Gente Tem um monte De música Aqui Que não é Rap Tá bom? Então Vocês tem que escutar Esse CD Tá bom? Obrigado aí Por terem assistido O vídeo Tá? Deixa o like aí Pra ajudar no canal Tá bom? Se inscreve também Eu posto um vídeo A cada mil anos Tá? Mas são vídeos bons Entenderam? Tá bom então Gente Obrigado aí Tá? E aí eu vou mostrar A minha cama Que tem um Nintendo Switch Um teclado E um notebook Tá? Pra lá tem um monte De Game Boy Tá bom? Em cima tem um monte De manga e carta Do Pokémon Ali tem um Nintendo Wii Caixa do Playstation 3 Que é o terceiro Videogame da Sony Tá? E tem um ventilador Também Só que a gente Tá no inverno Não faz muito sentido Ligar o ventilador No inverno Né gente? Mas eu deixo ele ali Né? Porque vai que Precisa Tá bom? Obrigado Tá? Tchau 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 Tchau